De hoje, ó só, a Polícia Civil de Goiás prendeu Júnior César suspeito, sabe de que? Você que gosta de tomar aquele goró, você que gosta de dar aquela adocicada aí na gargantinha, presta atenção, Júnior foi preso, suspeito de falsificar e vender cachaça adocicada, adocica meu amor, adocica, para distribuidoras de Goiânia, para distribuidoras de bebidas, aqui da nossa cidade. Nossa querida Bruna Bordone é quem conta toda essa história. Pastel, esse é quadrada e pau na máquina. Na casa do suspeito foram encontrados maquinários utilizados na produção e engarrafamento do produto. O cuidado ao copiar as embalagens com lacres e caixas idênticas disfarçava o crime. O suspeito também mantinha um preço fixo para não chamar a atenção. Na hora de vender as bebidas falsificadas, Júnior não encontrava muita dificuldade. O suspeito trabalhou em uma fábrica de cachaças em Goiânia até 2018. A partir da saída formal do emprego, ele começou a falsificar a mesma bebida produzida na empresa. Para vender as bebidas, ele se passava por funcionário da fábrica. Júnior César é um velho conhecido da Polícia Civil. Isso porque, no fim do ano passado, ele foi preso por cometer o mesmo crime de falsificação de bebidas alcoólicas. Ele respondia em liberdade até a Polícia Civil ser notificada da reincidência do crime e prendê-lo novamente com autorização da Justiça. Agora, o suspeito aguarda a audiência de custódia, que pode decidir pela prisão ou a soltura dele. Rapaz, velho conhecido da Polícia e um velho canalha, não é isso? Aí a galera aí do copo, a galera do goró, toma todas naquele pagode, naquele rala-coxa, acorda a notinha morrendo. Não sabe por quê. Hã? Puta, me caixar! E toma daqui! Que o Júnior só ganhando dinheiro, vendendo bebida falsificada para o povo. Ele não é mais criminoso que ele, é quem compra a mercadoria. Porque sabe da origem. É porque sabe da procedência. Criminoso. Porque o cara que gosta, ele vai lá e compra o produto. Não interessa o que o produto quer. Se ele gosta, ele compra. Ele está pagando o dinheiro dele. Se é cachaça, o problema é dele. Mas ele quer o produto que ele pagou. Aí me vem um cidadão desse aí, ó, ó ele, ó ele. Peligrosso, ô menino. Menino é perigoso. Dando o golpe, deve ter arrecadado uma merreca aí, né? Ó, ó aí. Um monte de distribuidora de bebidas que compravam essa mercadoria. Um monte, um monte, um monte. No outro dia, o cliente, aquela baita ressaca. E é perigoso. Porque vai saber o que esse maluco coloca dentro da garrafa. E fora aquela higiene que deve ser incrível, né? Para fazer a falsificação. Então vamos abrir o olho. Você que gosta de tomar seu negocinho aí no final de semana. Compre apenas em local que você sabe a procedência. Beleza?